Fala galera do youtube, mais um vídeo para a tropa de exploração, eu vou trazer um pouco mais caixa de tu eu para falar do capítulo 68 do mangá de Dragon Ball Super que tem coisa interessante, como um possível novo poder para o Vegeta e também o bicho principal do tal sobrevivente Granola. Se tu gostar, dá logo aquele likezão para fortalecer e considera se inscrever nesse canal, cara, ah, e não se esquece o sininho porque não faz sentido tu se inscrever no canal se tu não quiser receber os vídeos né, mas dito isso, vamos falar de tudo o que rolou nesse capítulo novo. O capítulo abre mostrando um pouco do passado do Granola, a gente vê que o povo dele né, os Shiryarujins foram massacrados pelos Sayajins na época que eles estavam sob as ordens do Frieza, nosso famoso imperador do mal. Nessa cena, temos vários Osaros, mas tem um que chama a atenção por ter uma cicatriz bem parecida com a do Bardu, que é nada mais nada menos que o pai do Goku. O Granola desperta e a gente vê ele indo em direção ao lugar onde ele se encontra com uma organização chamada Rita, Ita, sei lá como é que chama isso. O Granola entrega o Android 7.3 pra eles, e do que eu entendi, a Ita, Rita, sei lá, tá buscando ter bastante conhecimento e informações ao invés de serem os mais poderosos no quesito força. O que me faz até estranhar que eles sejam vilões de Dragon Ball, e ao que parece eles querem alguma coisa com o Zunosama. Ali, o Granola descobre que o Frieza tá vivo, e a gente descobre que o grande objetivo do cara é vingança. Um tanto clichê, mas fazer o que? Dragon Ball é clichê. E além disso, não tem problema nenhum desde que seja algo bem feito, mas vamos ver o que vai dar né. Saindo um pouco do Granola, nós vemos o Goku treinando com o Whis. Enquanto eles lutam, o Whis fala que o Goku não tem um estilo superior tão poderoso, e do que vimos, o Whis tem um estilo superior melhor do que o do Merus, mas acima deles ainda tem o da Shinkan. Mas é desse jeito mesmo que o nosso menino Goku gosta das coisas né, porque o maluco fica feliz de poder ir se superando aos poucos, enquanto luta com seres fortes. Bem, acho que nem preciso dizer que o Goku nem é páreo pro Whis, então nem vou falar dessa luta que eles têm nesse capítulo. A gente vê ali perto o Vegeta conversando com o Beerus, e descobrimos que os anjos sempre estão com o estilo superior ativado. O Beerus pergunta se o Vegeta não quer treinar aquela técnica, mas o Príncipe Saiyans fala que aquilo não faz o estilo dele. Nesse diálogo, é importante frisar que o Beerus fala sobre um tal poder que os Harkashins usam, o que deixa o Vegeta bem interessado. Mas o Beerus diz que não quer treinar ninguém, e diz algo como que ele pode pegar por conta própria e sai andando. Aí o Vegeta vai atrás dele e não mostra mais. Uma cena que eu quase esqueci de dizer, é uma cena que é aparentemente nada demais, só que tem lá sua importância. Sabe aquele peixe lá, que é um oráculo? Nesse capítulo, o Whis tem que dar um tipo um remédio pro bicho porque ele tá com insônia. E ele fala que quando o peixe tá com insônia, é mau sinal. E depois o peixe ainda manda uma profecia de que ele ia surgir o ser mais poderoso do universo em breve, e ele ia acabar com o equilíbrio. De volta ao Granola, a gente vê ele levando uma surra de um cara da Granização Rita, e aí ele vai embora com aquela informação do Frieza vivo martelando a cabeça dele. Aí vemos ele lutando com o segurante lá, e vemos que a forma como ele luta é diferente, visto que a raça dele já dá-se com um olho com uma pontaria muito boa, e com isso ele usa uma arma. Me parece um estilo de luta bem diferente pra um vilão de Dragon Ball, vamos ver no que vai dar isso aí. Só que talvez a pontaria do Granola não seja tão boa assim, já que ele admite que errou um tiro enquanto ele conversa com cada nave dele. E no fim, uma coisa que não poderia deixar de falar, que é o pessoal da Rita, que planeja que o Granola morra pelas mãos do Frieza. Talvez essa organização seja bem importante pra trama nos próximos capítulos, então vamos ver no que dá. Mas e vocês, o que acharam desse capítulo? Será que o Vegeta vai conseguir o poder de um Hakashin? Eu tô muito curioso pra ver o que vai dar no final de tudo. Compartilhe esse vídeo pra alguém que acompanha o Mega Dragon Ball Super e não pergou todos os detalhes desse capítulo. Obrigado por me ver até aqui, e até a próxima.